A próxima música, eu canto como uma declaração de amor ao Vale do Jequitinhonha e de gratidão aos seus artistas, com quem com toda certeza eu aprendi a cantar. Tirana da Rosa Sube no pé da roseira, oh rosa, tirana Para ver se te avistava, oh rosa Cada rosa que se abria, oh rosa, tirana Cada suspiro que eu dava, oh rosa A baleia, o pé de rosa, oh rosa, tirana Que nunca foi abalado, oh rosa, rosa Namorei uma morena, oh rosa, tirana Que nunca foi namorada, oh rosa A rosa, pra ser cheirosa, oh rosa, tirana É de ser de Alexandria, oh rosa Tirada do seio de Ana, oh rosa, tirana Daga por mão de Maria, oh rosa, oh rosa, tirana Ah, Deus carinha de rosa, oh rosa, tirana Claros dentes de marfim, oh rosa, tirana Você anda o mundo inteiro, oh rosa, tirana Mas não se esquece de mim, oh rosa Mas não se esquece de mim, oh rosa Oh rosa Mas não se esquece de mim, oh rosa